Eu tava pensando, né, que, assim, deu um monte de gente que me pergunta, né, tipo, ah Priscila, você acorda todo dia motivada, com vontade de sair organizando a casa, tipo a Cinderela, né, que pega os ratinhos e organiza e limpa tudo, não sei o que. Não, né, cara, eu não sou diferente de ninguém que talvez esteja assistindo esse vídeo aí. Tem dia que a gente acorda uma morada, tem dia que a gente acorda, a última coisa que a gente quer ver é a pia cheia de louça, né, a última coisa que a gente quer é pegar pra organizar as roupas do filho, enfim. Cada dia a gente tá de um jeito, né, e eu não sou diferente, mas eu tenho, assim, eu depois de um tempo eu desenvolvi uma coisa que me motiva muito, eu procurei pessoas que me motivam, né, eu passei a seguir essas pessoas, eu acompanho tudo dessas pessoas, porque muitas vezes tudo que eu tô precisando é só uma palavra, é só um vídeo que eu vejo na internet, alguma coisa que chega pra mim, e eu falo assim, caramba, era isso que eu precisava, sabe, me dá aquele estalo e eu falo assim, cara, o dia começou não tão bom, eu comecei meio de mau humor, mas o dia tem 24 horas, né, dá tempo da gente chegar e mudar e falar assim, não, pô, por que que eu vou deixar a minha casa pra amanhã? Por que que eu vou deixar as minhas coisas pra amanhã? E talvez você encontre também pessoas que te motivam, né, talvez você esteja vendo esse vídeo porque talvez ele te motive, mas independente de ser eu ou qualquer outra pessoa, siga pessoas que te motivam, né, siga pessoas que você olha e não que você se sente mal, mas que você olha e fala assim, caramba, essa pessoa que nem eu, se ela consegue, eu também consigo, né, então, que fique aqui também o meu depoimento do tipo, eu sou igual a você, eu sou uma pessoa que muitas vezes acorda meio borocochô, né, mas a gente tem como revirar isso, a gente tem como virar essa chave e a gente tem como parar, pensar e falar assim, não, eu acordei mal, mas eu posso ainda hoje cuidar da minha casa, eu posso ainda hoje dar um pouquinho de amor pra minha família, né, colocar algumas coisas em ordem, é, tirar a baguncinha da sala, né, porque aquilo vai te deixar feliz, entendeu? Não porque alguém tá olhando, não porque alguém tá esperando que você faça, não, porque vai te deixar feliz. Muitas vezes tem coisas que eu faço aqui em casa que me deixam feliz, sabe? Eu faço só porque me deixa feliz, não só porque, ah, eu quero ver tudo organizado. E eu costumo brincar que isso se chama casaterapia, né, às vezes a gente tá precisando, sabe, quando a gente fala assim, ah, eu tô precisando da terapia, né, e a casaterapia ajuda muito nisso, né, eu não tô falando pra você ficar como uma amélia dentro de casa, fazendo tudo, não sei o que, mas pra mim, pelo menos, cara, às vezes eu pego, vou organizar minha cozinha, sabe, vou colocar tudo em ordem, ou vou fazer uma receita, ou vou fazer uma coisa que eu gosto, assim, e depois botar tudo bonitinho em ordem e tal, e ver minha cozinha organizada, ver minha cozinha em ordem, ver minha cozinha limpa, aquilo me dá um prazer, sabe, que ninguém precisa pedir pra eu fazer, ninguém precisa tá olhando, ninguém precisa tá cobrando, não, é pra mim. Eu podia morar sozinha que eu acho que eu faria a mesma coisa, né, então faça casaterapia você também. Tchau, tchau.